A CIDADE NO BRASIL It's all a funk I can't It'sing It'sing A soup It's in It's in It's in It's in It's in Essa opinião é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá uma volada, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá uma volada, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá uma volada, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá uma volada, gosta de fazer orgia A Bíblia se azzolhe cia, Bona Pilaca Yo já sou de errado com cia, Bona Pira Mas soboto, mas vendia Yo já sou de errado com cia, Bona Pira Mas soboto, mas vendia Yo já sou de errado com cia, Bona Pira Mas soboto, mas vendia Ela usa uma desanava Ia feche do piano Eu vou fazer meus atrasados Eu vou fazer a tua cabeça Eu vou fazer o meu tipo de dor 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 Eu vou fazer a minha hora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL